A gente já começa falando sobre o horário eleitoral gratuito, viu gente? Porque a partir de amanhã, logo cedinho já, começa a propaganda eleitoral gratuita para as eleições municipais deste ano, com transmissão diária até o dia 3 de outubro. Neste período, os partidos e coligações e federações têm um espaço garantido nas emissoras de rádio e televisão para divulgar aí as suas propostas. Vamos acompanhar a reportagem. A partir desta sexta-feira, estão liberadas as propagandas para as eleições municipais de outubro no que deve ser o primeiro pleito do Brasil diretamente impactado por novas tecnologias de inteligência artificial, aquelas capazes de produzir imagens e sons sintéticos, muitos próximos do real. As propagandas vão até o dia 30 de setembro. Em Três Lagoas, a coligação, juntos por uma Três Lagoas, cada vez melhor, encabeçada pelo médico Cassiano Maia, do PSDB, aparece como uma das mais presentes, com diversas inserções diárias, tanto para prefeito quanto para vereador. Os candidatos terão mais de oito minutos para divulgarem suas propostas. Além disso, outras coligações, como Juntos pela Mudança, encabeçada pelo médico Rui Costa Neto, aparece em segundo lugar, com maior tempo de rádio e TV, com 47 segundos. E em terceiro, o Partido Renovação Democrática, com 27 segundos. Partidos individuais, como o Partido Liberal, também possuem espaço garantido na grade de veiculação. Na semana passada, representantes da Justiça Eleitoral se reuniram com representantes de partidos e coligações para fazer o sorteio e divulgar a Ordem Oficial de Veiculação das Propagandas Eleitorais para os candidatos à Prefeitura de Três Lagoas. O horário eleitoral gratuito será aberto pelo Partido Renovação Democrática, o PRD, seguido pela coligação, Juntos pela Mudança, liderada pelo PDT. A coligação, Juntos por uma Três Lagoas, cada vez melhor, que inclui partidos como Avante, MDB, PL, Podemos, PP, PSB, PSD, PSDB, Cidadania, Republicanos e União Brasil, aparece em segundo lugar na Ordem de Veiculação. E em terceiro, a coligação, Juntos pela Mudança. Nos demais dias, há uma inversão na ordem dos que começam a propaganda. Essa ordem é fundamental para garantir a exposição igualitária dos candidatos e coligações, permitindo que todos tenham a oportunidade de apresentar as suas propostas à população. É importante que os eleitores fiquem atentos aos horários para acompanhar as propostas dos candidatos para tomar uma decisão consciente no dia das eleições. Mas nas ruas de Três Lagoas, tem eleitor que não quer nem saber de propaganda. É o caso do taxista Aparecido Alves, que diz que vota porque é obrigatório. É muitos, né? Muitos. Se for ouvir todos, não tem jeito. Então, é melhor nem ligar para isso. Chegar no dia, a gente dá uma vasculhada, né? Para ver quem está melhor, quem compensa. A gente vota, tem que votar, né? O brasileiro tem que votar, não tem jeito. Emerson Rogério também não quer nem saber de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Na verdade, eles falam muito pelo Facebook, né? Manda muita mensagem para o Facebook. Às vezes, eles colocam uns cartãozinhos falando de a proposta desse trabalho, como vai ser, se for eleito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A costureira Vitória de Souza diz que pretende acompanhar a propaganda no rádio e na TV, mas espera que os candidatos cumpram o que prometeram. Eu vou procurar assistir. De vez em quando eu estava assistindo os outros. A senhora pretende saber das propostas, conhecer as propostas? É. É importante isso? É. Se for fazer, né? Se não só prometer. Não pode só prometer. É. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Porque, na verdade, a cidade aqui é tão relaxa. Porque lá para o estado de São Paulo, até Castilho, que é uma cidade tão pequenininha, a maioria do lugar é asfaltado. Né? Aqui, tem muitos lugares que estão... tem até salão de comércio e não tem asfalto e enche de água quando chove, né? Então, fica difícil. As pessoas pagam imposto. Então, eu acho que tem que... eles têm que ter responsabilidade de fazer os asfalto, né? E eu penso assim. Então, se quer comprometer de fazer as coisas, tem que fazer, né?